Boa noite, muito prazer estar com vocês, muito obrigado por vocês terem medo deimar o cantor que mais comparece aqui no Brasil. Hoje é dia 31 de dezembro, logo logo o novo ano vai chegar, viu o ano novo? Na rua da Argentina, na rua da Argentina, na rua da Argentina. Eu bem que te avisei, pra não levar a sério, o nosso vaso de amor. Eu sempre fui sincero e você sabe muito bem, pra não levar a sério, o nosso vaso de amor. Eu sempre fui sincero e você sabe muito bem, que eu não te prometi. Não vem aí comprar por este amor, pois esse sentimento eu não tenho pra te dar. Sinto muito em te dizer Desse ter, esquecer, dos momentos que passamos e juntinhos nos amamos. Leve um beijo e adeus Leve um beijo e adeus Saks, Devaldo Robinson, senhor e senhora Saks, Devaldo Robinson, senhor e senhora Saks, Devaldo Robinson, senhor e senhora E adeus Leve um beijo e adeus E adeus Na rua Leve um beijo e adeus E adeus E adeus E adeus E adeus E adeus